Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam todos bem. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser Respondendo a uma Tag. O nome dessa Tag é Um Pouco Sobre Mim. São perguntas relacionadas a mim e aqui ao canal também, gente. Quem me convidou pra essa Tag, gente, foi a Luísa Dicas Fáceis. Se vocês ainda não conhecem os conteúdos da Luísa, vão lá conhecer que eu tô certeza que vocês vão gostar muito, tá certo? Lá tem receitas integrais, receitas normais, tem também passeio, dicas, muita Tag, tá certo, gente? Vocês vão gostar bastante. Então, vão lá, deixa um joinha pra ela, deixa um comentário bem legal, sem espanto, tá certo, gente? Que ela vai agradecer bastante. E já quero dizer aí pra vocês, gente, que no final do vídeo, vou tá convidando três meninas pra tá respondendo aqui essa Tag. Já quero dizer também que elas não são obrigadas, tá bom, meninas? Ela tá respondendo aqui. Se vocês já responderam ou se não quiserem, não tem problema nenhum. Mas se vocês responderam, vai ser muito bom conhecer mais aí um pouco sobre vocês. Então, gente, já quero pedir aqui a vocês, né, que deixem aí um joinha, né, se inscrevam no canal. Se você não for inscrito, ativa aí o sininho aí de todos pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo. Comentem, né, compartilhem aí pra que mais pessoas venham conhecer aqui o nosso canal e vir fazer parte dele também, né, gente? Então, vou tá começando aqui e responder, gente. A primeira perguntinha é, quantos anos tem seu canal? Meu canal, gente, já tem mais de anos, tá certo? A segunda pergunta, você grava todos os dias? Não, gente, eu não gravo todos os dias, porque não é só gravar, né, gente? A gente tem que gravar e editar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então, é só agora, né, que tá aqui em reforma, então todos os dias é feito um pouco e todos os dias eu vou lá e gravo um pouquinho, né, gente? Mas a não ser isso, eu não gravo todos os dias, tá bom? Inclusive, tô com muito vídeo aqui pra editar e em breve vai aí no canal pra vocês vídeo de reforma, tá bom, gente? A terceira pergunta, alguém te ajuda a gravar, você, a gravar seus vídeos? Geralmente não, gente, eu gravo sozinha, né, meus vídeos, mas se precisar, meu esposo ajuda sim, tá bom? A gravar, que ele já ajudou e ajuda, né, se precisa. A quarta pergunta, gente, qual o seu maior desejo, gente? Bom, o meu maior desejo, né, é ser meu filho feliz, né, meu lar feliz, minha família unida, graças a Deus, né, gente? E é isso, gente. E a quinta pergunta, se pudesse, o que falaria para as pessoas em geral? Bom, gente, tem muita gente que precisa, né, ouvir algumas coisas, né, mas se tratando aqui de pessoas em geral, gente, eu gostaria de dizer para as pessoas, né, respeitar mais uns os outros, né, ter mais humildade, né, respeitar as pessoas acima de qualquer coisa, né, religião, raça, né, classe social, enfim, respeitar, né, gente? É, sexta pergunta, já realizou seus sonhos? Já realizei alguns, né, gente, mas quero realizar muito mais, vou realizar confiando em Deus, né? Sétima pergunta, você já fez trabalho social? Não, gente, eu nunca fiz trabalho social algum, né? A sétima, a oitava pergunta, qual o seu prato predileto? Bom, gente, eu não tenho, assim, um prato específico predileto, né, porque tem muita comida que eu gosto, né, muito prato que eu gosto. Eu gosto de comida de massa, né, gosto de frutas, de verduras, legumes, Então, gente, não tem um prato assim específico, né? Assim, as comidas que eu mais gosto, né, de massa, né, massa doce, né, salgada. Então, é isso, gente, não tem um prato assim que diga, esse é o meu predileto, né? Tem muita comida que eu gosto. A nona pergunta, você gosta de seu trabalho? Gosto, sim, gente, eu gosto do meu trabalho de dano de casa, né? E também gosto do meu trabalho de vender, né? Eu gosto de vendas. A décima pergunta, você se sente uma pessoa realizada? Assim, já realizei, né, gente, alguns sonhos, mas, assim, realizado em algumas coisas, né? Graças a Deus, a gente tem muito também pra realizar, né? Então, gente, foram essas as perguntinhas, tá certo? Já quero pedir aqui desculpas à Luísa, né, por não ter respondido antes, né, essa tag. Outro dia, né, eu até gravei aqui essa tag, mas, como aqui tá em reforma, foi no horário que tava trabalhando aqui, então, pegou muito barulho de obra. Então, tive que descartar o vídeo e regravar novamente. Por isso, ainda não tinha colocado também, tá bom, gente? Mas, já tá respondido aqui, né, Luísa? Então, vamos lá, gente, convidar aqui as três amigas, né? E as três amigas que eu vou convidar, mais uma vez, quero dizer que elas não são obrigadas a estar respondendo. Mas, se responder, eu vou gostar, né, de conhecer um pouco mais sobre vocês. Caso vocês já tenham respondido, não queiram, não tem problema nenhum, tá bom, meninas? Então, acho que eu vou convidar aqui, é, Vida de Maria na Roça. Se vocês não conhecem, gente, vão lá conhecer também. Ela mostra a vida dela lá na Roça, né? Tem muita coisa boa por lá, vale a pena você conhecer o trabalho da Maria. A segunda é Vânia Alves, tá bom, gente? Vão lá conhecer também o trabalho dela, que é muito bacana também. Tem abertura de caixas, né, que ela é revendedora. Então, tem muita coisa boa por lá, vão lá conhecer, tá bom, gente? E a terceira e última, né, cantinho da Odélia, gente. Então, se vocês ainda não conhecem, vão lá conhecer também, porque tem muita coisa boa por lá também, né? Então, vão lá conhecer essas meninas, deixe lá aquele comentário. Se você ainda não for inscrito, gente, se inscrevam lá também. Deixa aquele joinha bem legal pra elas, tá bom? Comentário ser spam pra elas, porque elas vão agradecer muito, tá certo? Então, gente, pra finalizar aqui, gente, mais uma vez, já quero pedir aí a vocês, né? Que deixem aí, aqui o like, né, no vídeo. Se você ainda não for inscrito, gente, convido você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Ativa aí o sininho, gente, tem todos, pra não perder nada aqui do canal. Comentem também, deixem aí seu comentário bem legal. Compartilhem também esse vídeo pra que mais pessoas venham conhecer aqui o nosso canal e vir fazer parte aqui dele também. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá certo? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.